Saiba o que acontecerá em Força de Mulher em 25 de junho, capítulo 20 da segunda temporada. Inver abre a porta e vê Peril e os gêmeos. Peril diz que era procurando Sirin e se apresenta como a esposa de Sarp. Ela entra e Sirin se surpreende. A Tice pergunta quem é ela. Peril diz que sabe muito bem quem é ela e Sirin pergunta o que ela quer. Peril diz que foi ali para saber porque Sirin dormiu com o seu marido. Os pais se surpreendem e Sirin diz que é mentira. Peril pede que Sirin fale baixo para não assutar os filhos. A Tice pergunta do que ela tá falando e fala que Inver também passou por uma cirurgia. Peril mostra as fotografias de Sarp e Sirin nos na cama. Sirin ataca Peril e Inver dá um tapa na cara da filha. Ela começa a chorar dizendo que é mentira. Peril quer mostrar as outras fotos e Inver se nega a ver e pergunta o que mais ela fez. Peril conta que Sirin é amante de seu pai. A Tice não acredita e Peril diz que ela virou amante de um homem que tem idade para ser o avô dela. Peril pergunta porque ela estava com seu pai e diz que ela dormiu com seu marido quando estava com seu pai. Sirin vai para o quarto e Inver passa mal a Tice e pega o remédio. Ele tenta se acalmar. Peril diz que sente muito. Inver levanta e diz que sua família acabou. Ele bate na porta de Sirin. Ele pede que ela pega toda sua roupa e vai embora. Sirin diz que agora pode ir embora após já doou sua medula e agora não precisam mais dela. Inver concorda. Sirin pega uma bolsa e seus chinelos e sai. A Tice olha para o marido. Peril diz que sente muito pela situação e diz que é melhor ir embora. Os gêmeos começam a chorar e Peril chora. A Tice tenta acalmá-la. Sirin sai e vê uma boate. A Tice coloca os gêmeos para dormirem. Peril ainda está anestesiada e diz que tem que ir embora. Inver se apresenta e pergunta o nome dela. Ele fala que está tarde e pergunta como ela irá embora. Ele fala para ela passar a noite ali em sua casa e ir embora no outro dia. Peril só deita no sofá e Inver se comove. A Tice pega um cobertor e cobre Peril que dorme. Serin vai até a casa de Suat e diz que Peril viu as fotos que tirou com Sarp. Suat diz que não tem importância. Ela conta que seu pai lhe expulsou de casa, porque Peril foi até lá e mostrou as fotos para eles e ele disse que não iria lhe perdoar. Ela pega a bolsa e quando ia sair Suat se dar conta que ela falou de sua filha. Suat pergunta quando isso aconteceu e ela conta que foi agora pouco. Suat se anima e diz que isso é um milagre. Munir vai avisar Sarp que se sente aliviado. Sarp pergunta onde eles estão. Munir fala que Suat irá buscá-la no dia seguinte. Inver está olhando os gêmeos. A Tice vai vê-lo. Inver diz que eles são irmãos de seus netos e eles não têm culpa de nada. Eles vão para o quarto. Bahar levanta e se olha no espelho. Ela tem lembranças do passado com Sarp e de quando se arrumava. Seida acorda e não vê Bahar. Ela vai até o banheiro. Bahar diz que não conseguiu dormir. Bahar diz que está preocupada com sua aparência. Seida diz que é por causa da doença mas logo ela vai melhorar. Bahar diz que quer ficar bonita. Seida quer maquiar a amiga para Arif vê-la mais bonita. Ela fala que também é por causa das crianças. Ela diz que quer que todos a achem bonita. Seida pede que ela durma um pouco e depois ela vai maquiar lá. Sarp se arruma. Seida liga para Elise e diz que Peril foi até lá. Ela desliga na cara de Seida. As crianças se arrumam. E Elise vem vê-los. Eles querem ficar bonitos para a mãe. Arifai corta o cabelo e vê as crianças animadas. A campainha toca e a Tice levanta rapidamente. É Suat e diz que quer ver Peril. A Tice começa a bater em Suat. Peril pergunta como ele soube que ela estava ali e a Tice fala que Sirin deve ter ido para a casa dele. Suat diz que não tem nenhuma relação com Sirin. Enver passa mal mais uma vez e Peril pede desculpas. E a Tice. Tchau, tchau.